Eu e mais é tartuiano Não conhecia a bondade Nem sabia o que era dó Certa cunha não era ruim E eu ainda era pior Numa cidade de mina Vejo o que aconteceu Com crioula resolvido Com o tartuiano mexeu Fizemos o tempo esquentar Foi só o bala que ferveu Não demorou nem de reio Porque se o cabra tremeu Mas demorou tanta risada Quando o caboclo correu Dali nós saímos juntos Vamos pra três coração Eu fui no pelo de rato Tartuiano Porroão Com uma mansa, uma burrada De um tadijo campeão Lá sema um burro cansado Que tinha fama de vão Mas o lombi ouviu Tartuiano foi pro chão Zé Tartuiano rolava Se retor Sem dúvidor Tava com a espinha quebrada Todo tombo Que ele levou Eu peguei ele nos braços E na sorrindo falou Adeus o meu companheiro Que a minha hora chegou Zé Tartuiano morreu Minha alegria acabou 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 Minha alegria acabou